Tu és o meu socorro, Deus Tu és o meu esconderijo Tu és o meu abrigo Senhor, Tu me criastes para Ti E inquieto ficará o meu coração Enquanto eu não descansar em Ti Enquanto eu não descansar em Ti Senhor, Tu me criastes para Ti E inquieto ficará o meu coração Enquanto eu não descansar em Ti Enquanto eu não descansar em Ti Tu és o meu socorro És o meu abrigo Meu lugar seguro Meu esconderijo Tu és o meu esconderijo Tu és o meu esconderijo Senhor, Tu me criastes para Ti E inquieto ficará o meu coração Enquanto eu não descansar em Ti Enquanto eu não descansar em Ti Tu és o meu esconderijo Tu és o meu socorro Tu és o meu socorro És o meu abrigo Meu lugar seguro Eu esconderijo Senhor, Aquele que habita no esconderijo O abrigo Do altíssimo A sombra A sombra A sombra do onipotente Descansará Porque direi O Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio E a minha fortaleza Porque nEle eu confiarei Tu és o meu socorro Tu és o meu socorro És o meu abrigo Tu és o meu abrigo Meu lugar seguro Meu esconderijo Oh, 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 oh És o meu socorro És o meu socorro És o meu abrigo Oh, 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 oh Meu lugar seguro Oh, oh, oh Meu esconderijo Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Obrigado.